Quem é o pequeno a repousar nos braços de Maria? A quem os anjos vêm cantar os hinos de alegria? É este Jesus, o Rei, anunciando a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é Filho Jesus que nasceu em Belém. Porque tão pobre fora então a sua estrebaria, é que ao pobre pecador o verbo a paz traria. É este Jesus, o Rei, anunciando a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é Filho Jesus que nasceu em Belém. Trazei a ele o coração para os traivos reverentes. Aos pés do Rei, que a salvação nos trouxe eternamente. É este Jesus, o Rei, anunciando a paz a quem Deus quer bem. A Virgem eleita é Filho Jesus que nasceu em Belém.